Agora sim nós vamos ver a matéria do Alex Santos sobre a apreensão de produtos vencidos lá em Paranaíba. Está tudo certo por aí? Vamos lá, Alex Santos. E a Vigilância Sanitária de Paranaíba apreendeu uma grande quantidade de produtos vencidos ou com prazo de validade adulterados em uma casa de cases e vinhos no centro da cidade e também em um mini mercado localizado na Bruno Mariano de Faria. A operação aconteceu na tarde da última terça-feira. A Polícia Militar também participou da operação. Os agentes da Vigilância e dos policiais encontraram inúmeros produtos alimentícios com data de validade vencidos e alterados. Grande parte dos produtos estavam sem data de validade, provavelmente apagados com acetona para que não fosse possível identificar a validade dos produtos. Esses alimentos também estavam com novas etiquetas de data de validade pregadas em cima da data de validade original da embalagem. Os produtos que não estavam com a data de validade fraudadas, grande parte estavam vencidos. Segundo Gilson Piva Filho, da Vigilância Sanitária de Paranaíba, um dos estabelecimentos vistoriados não havia licença sanitária para comercialização de produtos. O comércio também já havia recebido a autuação da Vigilância Sanitária em 2022. A perícia criminal foi acionada para exames quanto às condições dos alimentos da loja e encaminhados para o depósito que vai na embalagem da cidade. Posteriormente, liberados para que a Vigilância Sanitária realizasse o descarte. Esses produtos foram descartados no aterro sanitário municipal.